Nessa quarta-feira, os testes de passagem de caminhões na trincheira parou a cidade. As tentativas não foram bem sucedidas e foram notícia em toda a região. Para conseguir passar, os caminhões subiram na calçada, avançaram a pista contrária. Com custo de 11 milhões, a trincheira em Rolândia é uma obra federal. Mesmo não sendo uma obra do município, a prefeitura agora aguarda respostas técnicas do DENIT sobre o que será feito e como ficará a liberação da trincheira. Existem muitos questionamentos, nós vimos isso, estamos participando disso. E estamos questionando o DENIT em relação à obra em si. Então, o que foi previsto na época, na concepção do projeto, se foram verificados assuntos muito importantes, realmente em relação ao transporte de cargas, que a gente viu que talvez seja prejudicado em relação a isso. Mas, assim, é importante colocar esse histórico, porque muitas pessoas confundem a execução da obra e o projeto com o município. E não é isso que está acontecendo. Catarina, como que vai ficar? O DENIT deu ali, através de nota, falando que está pensando nos ajustes e que a Ailton Rodrigues Alves não liga a BR-170 ou a 369. Se não acontecer da trincheira contemplar esses caminhões, por onde vai passar esse trânsito? Porque a população já está reclamando, principalmente ali na Vila Oliveira, Reinaldo Márcio, porque não tem estrutura para comportar todo esse tráfego. Então, o primeiro posicionamento da Prefeitura agora é em relação a ter uma resposta do DENIT em relação a todas as questões técnicas que estão envolvidas. Então, já foi encaminhado um documento solicitando essas informações. A partir da resposta dessas informações, que a Prefeitura vai se posicionar em relação às atitudes que serão tomadas. Então, no momento, a gente nem consegue falar, porque a gente teria que ter realmente esse retorno do DENIT. E eles deram uma previsão para essas respostas que vocês deram? Não, nós encaminhamos hoje. Então, preparamos um documento ontem, foi encaminhado hoje. Então, eu imagino que na semana que vem nós tenhamos alguma resposta. A secretária ressalta que o projeto da trincheira é federal e que está prevista desde 2012. Inicialmente, o projeto contemplava cinco trincheiras para a Rolândia, mas o DENIT decidiu executar o projeto da trincheira atual. E conseguiu-se, naquela época, junto ao governo federal, o projeto e uma promessa futura de execução dessa obra. E o projeto não contemplou só essa trincheira. O projeto contemplou cinco trincheiras em Rolândia. Então, nesse momento, o governo, por algum motivo, decidiu fazer em Rolândia uma obra e escolheu esta obra. Então, esse projeto já existe e já está pronto desde 2012. E Rolândia não teve nenhuma interferência no desenvolvimento do projeto. Nossa secretaria não foi consultada. Na época, eu não estava na prefeitura, mas eu perguntei para as pessoas que já trabalhavam dentro da prefeitura se houve um envolvimento da prefeitura na participação e não houve. Então, esse projeto foi desenvolvido pelo governo federal, foi entregue para a prefeitura em 2012 e desde então aguarda a sua execução.